Beleza pessoal, eu sou o William Ruff, hoje eu vou falar um pouco sobre a experiência Ghost que foi anunciada recentemente aí pelos desenvolvedores de Ghost Recon Breakpoint, ok? Vamos lá então, mas antes, não esquece, deixa o like aí para ajudar na divulgação e na relevância do vídeo, assiste o conteúdo até o fim aí para ver se você vai concordar com o argumento, né? E se ele for útil para você, aí você compartilha aí nas suas redes sociais para ajudar o canal a alcançar mais pessoas, beleza? Caso você faça parte de algum grupo do WhatsApp aí também, compartilha lá seu grupo de games aí com seus brothers e tudo mais, informação, sempre é bom ser compartilhado, beleza? Caso seja novo por aqui, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Recado dado, vamos lá então. Então pessoal, finalmente nós tivemos aí mais informações sobre o tão aguardado modo imersivo, né? Que agora está sendo chamado de Experiência Ghost e tal, os desenvolvedores estavam prometendo bastante isso. Vocês lembram que no final do mês passado eles soltaram um post dizendo que o próximo update ia atrasar e tal. Eu fiz até um vídeo a respeito, vale a pena dar uma conferida também caso você não tenha visto, porque de certa forma ele complementa esse vídeo, né? Então dá uma olhada lá. Nesse mesmo post que eu comentei agora, eles disseram que nos manteriam informados sobre esse update e sobre um novo modo, né? Pois bem, hoje soltaram um trailer e um post lá no site oficial com mais informações sobre o novo modo e vamos falar tudo sobre ele agora, ou pelo menos sobre as principais partes, beleza? Vamos lá então. Primeiro de tudo, agora nós temos um nome definitivo para essa situação toda, né? Agora temos a Experiência Ghost, mas o que diabos é essa Experiência Ghost? O que é que vai ser isso? Eu explico. A Experiência Ghost é como vai ser chamado o conjunto de modos, né? Que vamos ter a partir de agora. Quando você iniciar o game, você vai poder escolher entre o modo regular, que é o modo como a gente já conhece, o modo que existe hoje no game, que a gente já joga desde o lançamento, no caso. O modo imersivo, que vai ser um modo que vai ter uma configuração bem mais tática e realista, que era o que a gente vinha pedindo. E o modo personalizado, que é onde você vai poder ajustar, todas as configurações vão ficar abertas ali e você vai poder montar seu game aí do jeito que você quiser, beleza? Mas aqui a gente vai falar especificamente do modo imersivo, ok? Até porque o outro a gente já conhece, né? Então não tem por que ficar falando dele aqui. Primeiro que nesse novo modo, a gente não vai ter mais, finalmente, a gente não vai ter mais o Gears Core, ok? Então, agora vamos poder jogar como era antigamente no Wildlands, você aí que vivia reclamando, que preferia Wildlands, porque não tinha Gears Core, porque não tinha saque em camada, porque não tinha esse negócio de arma com nível, equipamento com nível. Pronto, acabou esse negócio. Vai aparecer a localização da arma, você vai até lá, pega e já era, acabou. Pode passar o resto do game com ela se você quiser. Mesma coisa para os itens, beleza? Não vai ter mais esse transtorno. Outra coisa que eu sempre senti falta e que agora está de volta é a mecânica da gente poder pegar as armas dos inimigos. Isso é muito útil, principalmente para quem joga com uma arma só. Esse é um loot bem mais realista, aliás. E o equipamento, de uma forma geral, vai poder ser coletado em missões ou pode ser conseguido como recompensas ou em caixas que vão estar espalhadas pelo mundo aberto, como era no Wildlands. Ou seja, o game está se aproximando bem mais do Wildlands, que acho que era o que a comunidade queria mesmo. No modo imersivo, a gente vai poder escolher usar uma ou duas armas primárias. Aliás, esse recurso já existia no modo regular, foi adicionado recentemente. Então, não vai ser assim nenhuma grande novidade. Mas tem sim várias outras opções que vão ser boas adições para esse modo, como a possibilidade de escolher a opção de recarga realista. É aquela mesma mecânica do modo Ghost do Wildlands, onde você perde a munição que tiver no pente quando você recarregar. Então, você não vai poder ficar naquela de dar um tiro e recarrega, dar um tiro e recarrega, porque senão sua munição vai toda para o saco. Você vai ter que administrar melhor isso. Vamos poder ajustar o nível de estamina. Bem interessante isso. Vamos poder ajustar a regeneração de vida. E aqui a gente pode ver um negócio bem interessante, que são as opções de regeneração. Tem aqui Arcade, que vai regenerar rapidamente a energia. Tem Original, que vai fazer a regeneração como a gente já tem hoje. Tem Parcial, que deve regenerar apenas uma parte da energia. E tem a opção de não regenerar energia. Muito bacana isso aí, beleza? Ah, e vamos poder escolher o número de bandagens também. Aí sim, tá melhorando. Esse negócio tá ficando bom. Percebam que, como eu já tinha dito antes, naquele vídeo que eu citei agora há pouco, nada realmente foi adicionado ao game, né? Esse modo é basicamente uma forma de dar mais liberdade para os jogadores jogarem ali, né? Da forma que bem entenderem. Só que tudo com base no que já existe no game, né? Eles só mexeram ali e abriram as opções, né? Digamos assim. E tudo isso é com base nas pesquisas de comunidade, claro. Aliás, no post que eu falei agora há pouco, eles comentaram que no ano passado, a Ubisoft convidou oito membros do Delta Company para o estúdio deles em Paris. Chique, né? Show de bola isso aí. E esse pessoal foi lá para poder testar o novo modo e tal, dar a opinião deles sobre o desenvolvimento também. Enfim, esse tipo de coisa. Segundo os desenvolvedores, a opinião do pessoal lá foi bem positiva, mas eu citei esse fato aqui para falar sobre uma outra coisa que vem ocorrendo. Como vocês sabem, o Ghost Recon Breakpoint, ele tem um programa para juntar as lideranças da comunidade, né? Do game. E o nome desse programa é Delta Company, né? Ele serve para, entre outras coisas, né? Existem várias outras coisas aí nesse meio, mas eu estou me referindo aqui especificamente ao modo de criadores de conteúdo. E nesse modo, ele permite antecipar informações para os produtores de conteúdo, como eu, no caso. Eles vão poder aí trazer informações em primeira mão e para poder opinar sobre essas questões relativas ao game, como esse novo modo, por exemplo. Até aí, tudo bem, né? Ok. O problema é que, por algum motivo, eu não fui selecionado para esse programa. E eu não sei o porquê disso. Acho que eu não preciso nem dizer o alcance que esse canal aqui tem em relação à comunidade de Ghost Recon, ok? Sem dúvidas, aqui é uma das maiores comunidades dessa franquia. E eu não entendo porquê que eu não estou fazendo parte do Delta Company. Já me cadastrei várias vezes. Aliás, eu me cadastrei assim que as inscrições foram abertas, que foi no dia do anúncio do game, ok? E até hoje eu não recebi nenhum e-mail, né? Não entendo. Sinceramente, eu não consigo entender isso. O mais engraçado nessa história toda é que vários brasileiros já foram selecionados. E, assim, de forma nenhuma eu quero menosprezar o trabalho de ninguém, né? Eu valorizo muito o trabalho de todos. Não só dessa comunidade, mas como de todas. Mas eu acho que, assim, nenhum dos selecionados tem o mesmo alcance e nem discutem tantas pautas sobre a franquia como a gente faz aqui. Enfim, né? Acho que algo de errado não está certo nessa questão aí, né? Enfim, eu espero que o pessoal que seleciona os candidatos aí corrijam essa questão. Porque eu poderia estar produzindo muito mais conteúdo se eu estivesse dentro do Delta Company, não é verdade? Então, aguardo aí. Voltando ao modo imersivo, né? E eu senti falta aí da remoção do Fast Travel, por exemplo, e da morte permanente. É importante lembrar também que esse modo, ele não vai afetar o PVP e a incursão. Então, ainda nesses modos, nós teremos que jogar no modo regular. Ou seja, com Gear Score e tal. Enfim, com essas coisas do modo regular, né? Mas, como os próprios desenvolvedores já deixaram claro aí, esse modo ele vai continuar sendo atualizado constantemente e aprimorado. Como o jogo, né? De uma forma geral, como eles já deixaram claro também. Então, sim, pode ser que essas e outras coisas, inclusive, possam aparecer aí num futuro update, né? E a gente vai ficar torcendo porque tudo isso aí é importante pra melhorar essa tal experiência Ghost, né? Estamos esperando aí. Aqui nesse vídeo eu tentei abordar os pontos mais importantes do modo imersivo, né? Mas, caso você queira ver na íntegra o post, porque tem outros detalhes menores e tal. Se eu fosse colocar tudo no vídeo aqui, ia dar, sei lá, meia hora, 40 minutos de vídeo. Então, dá uma passada lá no site oficial e dá uma conferida se você quiser ver a lista na íntegra, ok? Então é isso, pessoal. Agora é com vocês aí. E aí, o que é que vocês acharam dessa nova experiência Ghost? Deixa aí nos comentários, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso, torne-se membro. Aí você vai estar ajudando o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios aqui no canal, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa família, ok? Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho